Como pode, Dona Globo, perder uma atriz tão linda? Pois é, Paola Oliveira, de tantos trabalhos, encerrou seu contrato com Plim Plim após 18 anos. A atriz fez um post no Instagram nesse último domingo 3. Em seu texto, a atriz relembou sua estreia na emissora em vários trabalhos que participou ao longo de duas décadas. Segundo ela, fui de adolescente, mocinha batalhadora, traída pelo irmão, policial linha dura, influenciadora ingênua, mãe de família, garota de programa, já peguei tirolesa, já fui dublê, esbarrei no Emmy. Bom, foram muitas coisas legais. Encerrar esse contrato fixo nos dias de hoje não causa mais estranhamento pra ninguém, mas é claro que coloca as coisas em outra perspectiva. Reconheço esse ciclo de alegrias, conquistas e não poderia deixar de lado. Portanto, meu post é com o crachá. Pois é, e aí, será que a Globo acertou em dispensar uma atriz assim linda e talentosa? O que é que você acha? Plato social. Tchau. Tchau.